O socorro à população de Lisboa pode estar em risco. Duas das 17 ambulâncias do INEM terão ficado paradas esta quinta-feira. Quem denuncia é o Sindicato dos Técnicos de Emergência Médica. Os técnicos de emergência médica deixaram de fazer turnos extra desde o início de junho. Em média, faziam 10 por mês devido à falta de pessoal. Aseguravam, sim, cerca de 40% do serviço de ambulâncias do INEM em Lisboa. Os técnicos queixam-se do excesso de trabalho e que fisicamente estão no limite. As baixas multiplicam-se, muitas horas a mais e ainda por cima mal pagas, dizem. Acusam o INEM de não estar a pagar o trabalho extraordinário de acordo com a lei. Os técnicos de emergência médica dizem que depois de todos os descontos recebem somente cerca de 25 euros por 8 horas de cada turno extra. Nestes turnos não lhes é pago o subsídio de refeição. Queixam-se ainda de terem as carreiras bloqueadas. O INEM abriu concurso para 85 técnicos que só vão estar formados no fim do ano. Mas no Instituto de Emergência Médica há outras polémicas. A médica que fez o transporte de uma doente entre o Hospital de Cascais e o de Abrantes, alegadamente a pedido do presidente do Instituto, deixou desse trabalho. Margarida Celeiro não foi colocada em nenhum turno do helicóptero de Lisboa, como era habitual. O nome ainda aparece no horário de maio, mas não no de junho. O INEM nega o afastamento. Existe, no entanto, uma extensa bolsa de profissionais que são contratados em regime de prestação de serviços. Não havendo obrigatoriedade de manter o horário mínimo, sendo este consoante as necessidades do Instituto. Mas no início de junho ainda havia turnos por preencher e o nome de Margarida Celeiro continua de fora.